Que que cês acham? A gente pide uma pizza, hein? Pê tu aí, malandro. Tu é o mais desnutrido que tá aqui, viu? E tu acha que tu é bonitinho, hein? Ô, bigode de bode, hein? Eu pinto essa cara aqui pra citar sua mãe. Ô, negão. Tu tá sentindo alguma coisa por mim, né? Com essa cara de budogue. Que que acha a gente jogar na loteria? Só se a gente conserta essa cara do negão, hein? Fala aí. Aí eu vou arrancar essa cara sua na porrada, hein? Ah, que veio do Nordeste, hein? Tá com fogo coxando, hein? Vou assar sua bunda que vai feder cabelo. Com essa cara de desmanstor, hein? Colocava no bolado de casa. Pra espantar as visitas. Rapaz, agora tu machucou meu coração, hein? Que que cês acham pra gente jogar um baralhinho, hein? Girar o estresse, né, mas, né?